Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer este SSR, assim, mais pequenininho, super fofo, ótimo para oferecer e também para vender. Venham daí! Sempre, o vídeo começa sempre comigo a arranjar a mesa, não é? Arranjar a mesa. Então, aqui temos as partes todas. O que é que eu quero dizer? Que fiz aqui uma misturada de tecidos, como vai já sendo o hábito. E o que é que eu faço primeiro? Primeiro junto os retalhos que eu quero, depois ponho-lhe o enchimento por trás e depois faço, eventualmente, se quiser, algum quilt. Já fiz aqui nos dois, que vão ser os dois exteriores. Agora vou recortar, vou pôr este para cima, porque o molde é diferente, não é? Portanto, vou pôr este para cima. Mas vou usar aqui um interior como de molde. Isto para dizer que só depois é que eu recorto, está bem? Primeiro fazem tudo o que têm a fazer. As junções dos tecidos, o acolchoado, se assim o entenderem. E só depois é que recortam, está bem? Sempre que quiserem aproveitar retalhos que eu acho lindamente e fazer este acolchoado, estas linhas de quilt que eu tenho por aqui fora, devem fazê-lo e só depois é que recortam pelo tamanho do molde, está bem? Porque às vezes cortarem os tecidos muito à conta, não é? Muito no limite. Depois, quando começam a fazer o acolchoado e fazem um acolchoado muito pequenininho. Sim, os tecidos de algodão encolhem, entre aspas, com o quilt. Ou seja, se vocês fizerem um quilt muito apertado, porque se pensarem comigo, estas linhas que aqui estão, afundam o tecido. Se ele está assim e vocês afundam em determinados pontos, ele no fim vai encurtar, certo? Daí ter sempre que se fazer um bocadinho maior. Claro que se fizerem umas linhas espaçadas, ele não vai encolher o suficiente para vos faltar no molde, está bem? Mas pronto, eu como estou a aproveitar retalhos, estou a cortar mais ou menos o tamanho que eu preciso, sempre para mais do que para menos, que é para depois poder fazer as minhas brincadeiras à vontade. Pronto, e está. E agora, vamos cozer o fecho. Então, isto aqui são os dois interiores, isto aqui são os dois exteriores. Isto vai ser a seguir e vamos repetir processos. Vou deixar aqui um lado, vou abrir o fecho e o que eu vou fazer para um lado, depois vou fazer para o outro, está bem? Pronto, então, temos aqui a parte do... e depois vou fazer com este, está bem? Vou fazer aqui tudo isto assim. Então, temos aqui o fecho com os dentes para baixo, está bem? Com o direito para baixo e com o molde do interior virado para aqui. Ou seja, não se esqueçam que estas marcações aqui dos cantos são diferentes, está bem? Portanto, olhem para o molde, o que diz topo é onde leva o fecho, está bem? Que é para não porem os cantos ao contrário. E agora o que é que vou fazer? Vou alinhar isto tudo aqui muito bem alinhadinho, não é? E vou cozer tudo junto. Ou fazem primeiro, ou prendem primeiro o fecho e depois põem o interior por cima ou fazem logo tudo de uma vez, como vocês quiserem. Podem utilizar o calcador de fecho ou podem utilizar o calcador normal com a agulha à esquerda. Fazem para este e fazem para aquele, está bem? Vamos lá. Agora, já estão os dois, vou passá-los a ferro. Fiquei para fazermos o pês-ponto, está bem? A nossa costura higiênica. Estou a utilizar um fecho branco, apesar de não ser aqui muito consensual, apesar do tecido ter umas florezinhas brancas. Como eu já disse várias vezes, estou a acabar com o desperdício, não é? Todos os bocados de fechos que tenho perdidos por aí, estou a usá-los. E por isso é que fiz até aqui esta junção do cursor vermelho com o fecho branco, porque este fecho branco estava ali solto, portanto, há de ter sido alguma coisa que eu fiz e que ele me sobrou e não tinha o cursor e, portanto, o cursor sim, tive que o ir comprar a uma loja espetacular. E aí sim, brinquei um bocadinho e peguei num cursor vermelho para fazer um bocadinho mais de panda, percebem? Porque, efetivamente, estes tecidos não têm muito branco, ainda que haja aqui uma florzinha branca no tecido, pronto. Mas, se calhar, a escolha mais óbvia seria ter ido para um azul marinho ou para um vermelho, não é? Mas, pronto, estou na luta. Estou na luta de acabar com o desperdício que tenho. E agora, vamos fazer o meu pós-ponto mais preferido de todo sempre, a costura higiênica para rebater as costuras do fecho, aumento sempre o tamanho do ponto e faço com a agulha encostada à direita, está bem? Se tiverem a utilizar o calcador de fecho, pois continuam com o calcador de fecho porque ele vai-vos fazer este pós-ponto mais na ponta. Agora, aqui, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que encaixar o cursor, por isso vou alinhar os tecidos aqui, de um lado e do outro e vou alinhar aqui o fecho também, portanto, corto e agora vou encaixar do lado do nariz, um para aqui, outro para aqui, o com o indicador. Pronto, eu vou querer fechá-lo dos dois lados, portanto, saio e volto a entrar. Aqui para o meio e agora vou juntar, ok? Exteriores com exteriores, interiores com interiores. O que é que vou fazer? Vou cozer tudo, exceto os cantos. Então, vou cozer aqui inteiro, aqui inteiro e ali inteiro, no exterior. No interior é a mesma coisa, ali inteiro, aqui inteiro e aqui a meio uma abertura para virar, está bem? Então, já está tudo cozido, deixei ficar a abertura aqui e não cozi os cantos. Agora vamos fazer aqui a alça, está bem? Para incluir ali em dois dos cantinhos. Então, a alça tem aqui uma entretela colada no meio. Eu utilizei a entretela fina. Aqui estou a utilizar o foam, aquele mais durinho, para ficar assim mais consistente. E agora o que é que vou fazer aqui? Vou dobrar estas pontinhas para dentro, até aqui à entretela. Também podem cozer e virar do direito, dadas duas formas, como quiserem. Pode ficar mais ou menos larga a alça, tanto faz. Isto é mais no sentido de transportar ou de pendurar, se forem para um ginásio. Podem fazer, se quiserem, plastificado, para poderem molhar à vontade. Este modelo é um modelo que resulta muito bem de homem, com tecidos para mais masculinos, ou mais neutros, não é? Ou depende, vai. É um modelo que dá para... Normalmente eu faço tudo muito mais para a senhora e às vezes pedem-me coisas para o homem, mas se imaginarem com outro tipo de tecidos, conseguem perceber que dá perfeitamente para adaptarem para mais masculino. Pronto, vou mudar agora aqui a canela e o que é que vou fazer? Vou fazer um pesponto de um lado e do outro. Se quiserem, depois também podem fazer um ao meio. Vou mudar tudo para vermelhinho, porque eu estive a cozer com a canela em branco, por causa ali do pano cru. E vou fazer os pespontos aqui. Agora aqui vamos decidir de que lado é que vocês querem pôr a alça. Se querem pôr do lado onde abre, onde acaba o fecho, ou para o lado em que abre, está bem? Aí vocês agora é que escolhem. Deixa lá ver onde é que está o meu cursor, que eu nem consigo ver. Ah, está ali, ok. Deixa lá ver como é que ele... Vou espreitar por aqui. Portanto, ele está a fechar para ali, está a abrir para aqui. Vou pôr aqui do lado do fechado. Pronto, então. Um lado da alça eu vou encaixar por aqui. E o que é que isto vai acontecer? Já devem imaginar. Deixa-me cortar aqui um bocadinho do fecho, que ele está um bocado grande. Dificultei também a visão. Pronto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Antes de eu meter a alça para vos explicar. Isto já devem estar a imaginar que vai ser para abrir as costuras e para juntar aqui ao fecho. E esta mesma coisa e cozer de uma vez só, está bem? Aqui é a zona em que tem o fecho, por isso já inclui o interior. Ali não. É cada um individualmente. Então, do lado aqui do fecho, que era o que eu estava a dizer, vou então colocar aqui a minha alça. Isto vai ter que ficar tudo centrado, portanto, a alça centrada com o fecho. Aqui, e vou pôr um alfinete. As margens da costura abertas e alinhadas ali em cima com o fecho. Assim. E agora, as do interior a mesma coisa. Está bem? Assim aqui tudo junto. Abrem a costura também, para distribuir aqui tudo, para ficar assim mais bonito e para ser mais fácil também de visualizarmos se estamos a prender tudo ou não. Este. Com este. Foquem-se só bem na alça, para ela não ficar torta ou inclinada. Ok? E vai disto. Nestas ocasiões, eu depois gosto de passar uma outra costura. Antes disso, vou aqui, vou buscar a alça, que está aqui a alvoros. Olhem aqui. Aqui está ela. E agora coloco aqui na mesma alinhada. Portanto, abrir as costuras, abrir as costuras. Alça no meio, tudo junto. Assim. Pronto. Pronto. Remoto no início e no final. As duas que levam a alça do mesmo lado já estão prontas. Vou voltar a passar e vou cortar os excessos. E depois vou cozer tudo que é cantos. Os de baixo, cozem-se individualmente. O outro que falta aqui do fecho, coze-se junto. A exterior e a interior. Tudo junto em sanduíche. Cozer. Está? Rematar sempre no início e no fim. Vamos lá. Então, já cortei tudo que é excessos aqui nos cantinhos. Ok? Que não estão lá dentro a fazer nada. Também é sempre importante que rebatam aqui estas costuras. Eu não costumo ir ao ferro porque depois que os enchimentos e assim agarram o ferro. Mas convém que abram assim a costura. Quanto mais abertas ficarem as costuras, mais bonito fica lá fora, não é? Da parte do exterior. Pronto. E agora vamos abrir aqui e virar. Há um outro deste género, ou seja, assim com alça, que também ensinei na altura da pandemia. Já não sei quando é que foi. Mas há para aí um outro vídeo que ensina a fazer um tamanho diferente porque é maior, leva pele. Olha. Ai, é tão giro, não é? É tão fofo este modelo. É ótimo. Faz-se super bem, super rápido. Realmente para estes modelos assim de boxe, mais quadrados, que este não é bem o boxe, o boxe é dos lados, mas pronto. Mas estes modelos assim ficam melhor com estes enchimentos assim mais fortes, como o fomo que eu usei, porque quando eles estão vazios ficam na mesma assim ir-te, ou seja, não desmaiam, não é? Se utilizarmos uma entretela eles têm tendência para desmaiar. Olhem que giro, não está? Adoro! Espero que tenham gostado. Obrigada e até breve. Legenda Adriana Zanotto